Olha aí, o peito chega esticado viu, o peito chega esticado, a nuvinha aqui também ó, a nuvinha aqui também tá bem pertinho de despejado viu. Fiz esse bezerrinho aqui ó o tamanho, me derrubou bonito viu, bonito, bacão, ficou do boi, olha o bela aí ó, chega esticado o peito hein, não tá magra não, tá mal, carnuda, ó aqui o tiro, vira o pecado aqui ó, aí ó, Boa mesmo, boa mesmo viu, olha o tourinho, ei boi, aí ó, dois da volta, bom, da volta aqui hein, apanhei por mil e duzentos tá ficando uma coisa linda, olha, isso aqui também, aí ó, Tá ficando uma coisa linda viu, é isso, aí ó, tá uns mil e quatrocentos aqui que eu não dou de jeito nenhum, aí ó, E aí tão mais de bolo vem aí, Rê! Bichando nojento viu Ah 2,9 anos aí, primeira cria